Música Olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira Estou aqui no Pokémon Firehead Mas eu não vou fazer séries do jogo, eu só vou fazer O que é o nome mesmo? É, Capturons Lendários Capturons Lendários, isso mesmo Vamos Eu vou... Pera, cadê? Pokémon Vou pegar o Abra Meu amiguinho, Abra Quarto retorno Hã? Pera aí, eu não estou dizendo bom Mas como assim? Maldito! Não Abra, não é que não Abra, seu inútil Sai pra nada se Abra Meu Deus do céu, PC do Bio Vamos guardar esse inútil Tchau Bye Bye Nossa, achei que... Vai tirar Cadê? Ué? Achei você inútil Achei você inútil Vamos ver... Esse aqui são meus Pokémon né? Vocês vão ver porque eu não fiz séries Eu tenho 1000, nível 20 Esse 1000 Esse 1000 é uma porcaria, não serve pra nada esse bosta Que não ataca, não faz nada É um bosta mesmo esse 1000 Eu tenho um Eevee Dois Snorlax Que eu capturei Esse aqui eu trainei Mas desistiu de treinar aí Ritmonlee Sou muito trouxa, eu tenho dois Fearows Ó Não odeio travar não, ó Pikachu! Que bonitinho Tem esses Pokémon que vocês estão vendo Esse aqui foi troca Eu troquei por... Eu tinha um... Deixa eu ver... Qual é mesmo Pokémon que eu tinha? Ah, eu tinha um... Ah, um Onix Um Onix Eu tinha um Onix Eu troquei com o cara do Esmeralda Não sei como que ele... Tem o Pelergate Mas tudo bem Meu Onix estava nível... 60 ainda Esse Pelergate 42 Não vou nem usar esse inútil Não sei porque eu troquei Sentei aqui Sentei aqui, ó Eu troquei também É assim, ó Eu falei assim, ó Ei... Não, é um cara americano Eu troquei assim, ó Eu falei que ia trocar Eu entrei dele por um... Por Suicune, meu Já que eu tinha um Suicune Eu... Eu troquei outro Esperei outro dia Esperei outro dia Vou fazer troca... O seu... Bosta Não Troca o seu... Entei Que... Quando eu pegar o Suicune Eu troco... Então... Eu tenho o Entei agora Ótimo Bacana Legal Tchau Hoje eu vou capturar os... Lugia... Ou... Então... Vamos lá Não Pokémon Spiro Inútil Maldito Vamos lá até a cidade que eu amo É a melhor cidade... Nossa, tá leve, hein? A cidade que eu amo Bom... Lavender Town Vamos lá É... Não tá socando a música Então vou tocar com a música aqui É... Bonito Bacana Legal Nossa É... 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 Vou dar o seu lerdo aqui... Espera... Uma coisa aqui... Não... É... 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 Não... É... Meu Deus que inutilidade... Ah, tem que começar a música de novo, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, ó, tá oito, passa a parte, tá bom, chega, 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 vou tirar o som, é bonito, bacana, legal, agora eu vou atrás do Lugain Hall, é praticamente impossível eu conseguir ir para Lugain Hall, mas eu conheço um truque, você que é trouxa e não sabe mexer em nada, não sabe ir para um lugar nenhum, Lugain Hall, eu vou ensinar vocês, vou deixar o código na descrição, vocês vão lá e colocam, vocês vão, vão em qualquer lugar, vão para, ah, que bosta aqui mesmo, vai palete, 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 é palete, aí ó, seguindo, né meu rock, ótimo, é bacana, é legal, o problema é que eu não, ó, olha que legal, bacana, legal, vamos brincar, tem que tirar o cheeto, agora eu tenho que, vai, aí, vamos remover, pronto, agora vamos brincar, não é que não, aqui não, aqui não, aqui não, cadê a musiquinha, a musiquinha, uma musiquinha aqui, cadê o som, e aí tá aqui, tá aqui, é um som, pode 6,4,5,6,6,6,6,7,7,9,9,9,9,9,9,9,8,9,9,9,9,9,9,9,9,6,9,9,8,9,9,9,9,9,9,9,0,9,9,9,9,9,9,9,9, deus são aqui é o rô e aqui é no guia vamos para o rô no dia o rô do que o rô no dia o rô o rô e vai ficar subindo até eternidade isso que é chato meu deus é bacana legal bonito vamos salvar ai bosta vai sempre vamos salvar o jogo bonito bacana legal cadê ué ah não ele vai me dar um susto né o que eu sei lindo a vida linda não sei para caramba do céu que susto mais rápido do seu super exato dos amulandara é que não adianta o que tem recorrer ataque inútil não tá aqui não é que ganha vida de novo bosta tá pesado ótimo eu vou não mata o rinossauro sou inútil presta bem atenção o rinossauro o rinossauro sou inútil eu te odeio o apresenta que faz o lado do negócio ele não está aqui o rinssauro esse cara eu quero ver o quão ele vai nas dois minis vamos lá vai matar vai matar o não é mesmo não 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 nossa você quer matar tá inútil mesmo esse ataque só está forte ó bom para você é bacana que bom que eu não quer saber vai não mata não ai meu deus esse ataque é inútil defesa ai não acredito ai meu deus que raiva mata não mata não mata nada graças a deus é trouxa tu paralisado né não continua paralisado não mata não 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 é para isso que existe o reset e vamos continuar tudo de novo para a cama no grande parém nananã aqui vamos lá de novo até capturar a vida linda vamos lá ou você faz qualquer outro som aqui é meio estranho e aí quase todos os kits não Esse som está me deixando bravo. A deus são... A deus... O choque... Wave, alguma coisa assim. A deus! Graça a deus! Graça a deus! Deus existe! Deus é poderoso! Ele se chama Arceus. Vamos lá... Great Ultra! Great Ultra! Great Ultra! Ultra! Vai! A deus! A deus! Ele está paralisado! Ótimo! Ótimo! Estou paralisado! O celular parou! A e B para baixo! Meu deus! não do pé que mata 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 não eu te odeio só que eu peguei agora eu peguei com a outra não contra não com a master tem várias masters não 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 sei o sany day nada a ver a música lá happy day vai abrir pra baixo capturio não maldito sany day só está forte meu deus aí bem para baixo vai tudo não eu te odeio robo ainda não acredito eu te odeio mais ainda meus parabéns vai mata nossa nossa fraco meu deus céu não acredito inútil seu inútil vai morrer por causa disso e um pokémon de fogo vai morrer com um ataque eu sei que é um inútil vai vai ver nossa vai Bras Toys se você morrer vai ficar triste hidropalp vai hidropalp não Bras Toys seu inútil não sabe fazer nada direito bosta tá tem que voltar de novo essa merda aqui vai não é não eu saio daqui sai pela vender não vai sair daqui vou salvar direito assim com o reset pela hora e bacana legal você será meu agora você será meu, você será meu, será meu, será meu vai, zap dos sai, 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 não quer você aqui, zap pera, vou dar uma coisa aqui sai, zap dos seus inútil, vai nossa, quer fazer ele dormir, vai não, vai, 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 aê não, anda logo, um horror selvagem apareceu vai, sleep powder, se errar, ah ótimo, ótimo, continua dormindo, horror lindão, pássaro lindo vamos lá, horror está dormindo, continua dormindo dormir faz bem a saúde hidrocanhão, 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 hidrocanhão se matar, se você matar, nossa não, ótimo, ótimo não, ela acordou não, não você é um inútil com as toys ó, vai levar um firebust na cara porque isso é inútil, vai atenção, hidropompo se você matar ele, eu fico ahhh, ahhh graças a Deus, obrigado eu captei os zapos com a great ahhh, quase meu deus para, 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 para vamos com a outra vai ver para baixo, não, vai ver para baixo, vai ver para baixo, vai ver para baixo não, eu sou, eu sou inútil ah, fica usando o firebust no para as toys esse horror é muito burro mesmo, hein vamos colocar o venossauro, lindo venossauro vai venossauro não, é, é venossauro venossauro, agora que eu percebi, depois de um ano jogando depois de um ano jogar esse jogo eu percebi que é venossauro vem, vem não, mesmo o rosto está dormindo, o sol está forte não quero saber se o sol está forte vai ultra bomb capture, não mas ele está dormindo como, não ai, eu sou swift ó em água, ele usa ataque de fogo mas em planta, ele usa ataque normal isso é muito estranho isso está muito estranho não vou muito burro só se está forte foita-se mas, ultra bomb ai, que bosta de ultra bomb eu te odeio ah, agora que usa firebust adeus, adeus venossauro adeus, seu inútil não sai para nada ah, desisto, desisto vai a luz acabou vai, vai, vai está paradaso, trouxa horror, sou trouxa ai ai, bem para baixo não, sou inútil ai, bem para baixo vai, agora, vai, vai captura-o, captura-o não meu deus, que raiva horror eu não entendi, que que Sunny Gay Sunny Gay Sunny Day faz com coisa ah, não horror, você está me deixando com raiva eu vou te dar um tapa na cara você é um inútil do pack do pack não ai, ótimo não tadinho meus ápidos só foi mais facinho de capturar eu usei duas, apenas duas ultra bomb não, ultra bomb não duas great ball capturei facinho não ai meu deus ah não agora, ah não eu vou usar um cheat aqui um cheat vamos cheitar aqui não essa aqui não cadê a master aqui, eu tenho duas ainda ei, vem aqui comigo oh 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 captura-o oh oh cadê essa nota porque agenda eba ah 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 não 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 vou colocar apelido pro ovo ou noio porque qualquer apelido é o tar é trouxa ah tem que crescer isso tudo aqui meu deus que chato ae Lugia venha comigo vou tentar capturar o Lugia sem usar a mastergon esse primeiro exemplo vai ser mais fácil vamos no rock nossa meu deus do céu meu deus ah não acredito ah sai vápido sou lindo mãe eee eee eu vou salvar eu vou salvar não 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 vou salvar sim eu não sou trouxa eu não sou trouxa vamos salvando o jogo não desligue ainda só veja vou provar meu captura e os ápidos com a great ó dados great ball ali ó outra forma é difícil de capturar com a master os ápidos com a great ball não fica a dica captura os ápidos com a great ball meu deus vai vai Lugia o Lugia se abaixo apareceu choque do trovão não choque do trovão não acho que não devem você matava não ah ótimo 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 zápidos vai ai tem o recover também pega a vida de volta não acredito meu deus que raiva toma isso Lugia é o recover ah não swift ótimo bacana legal o 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 great ball tem que ter que entrar com a great ball né aii maldito eu te odeio Lugia acho que eu trouxe vai Ah esse tem que tirar mais Ai não Board of Toysm seu eu te odeio sou o pior de todos legendários não 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 ah, ótimo vai, choque do trovão Pikachu não, nada a ver vai, eee, eee taparizado seu trouxa vamos com a outra agora ultra linda bola fofa não, sou inútil ah não dança da chuva eu dei desse golpe, nenhum golpe né vai chover nossa, meu deus do céu ah não, Lug, é para de usar tu vê aí você pode usar 5, né aí já era porque eu não lembro isso vai, choque do trovão apdus vai, apdus não não mata não ótimo zapitos maneiro, bacana não quase obrigado zapitos ataque, não mata não, não, não ai ótimo ótimo, ótimo, ótimo captura ultrabol peguei 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 o Lug com a outra ótimo peguei o Lug com a outra os Lug com a posição da progrenda o guardião das águas dos mares quer dizer desculpa arrumou é rumorei as ruemorei eu acho que não sei eu mandei ela isso aqui não que bosta, vou botar um apelido pro Lugia, vamo ver o Lugia vai ser não, F não, sai F sai F o Lugia vai ser o o Lugia ia se chamar 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 não, perdi errado o Lugia o Lugia ia se chamar o Lugia o Lugia vai ser o Lugia o Lugia vai ser o Lugia ótimo vamo ver o que tem aqui, que não tem nada então vamo lá o que eu vou fazer agora, vamo ver não tem mais nem andares atirando no meu Chubus vou demorar ainda pra achar ele não, ele tá na caverna Cerulean ah, vai demorar pra achar que bosta que inútil, nível 70 mais fracos aos andares vamo sair daqui esse é o Lugia que me dando medo esse aqui não tem nada esse aqui não tem nada vamo sair daqui ó, é praticamente impossível achar Lugia e Yoho sem usar o código porque se se você tem o código no Game Boy, quer dizer que você foi para o o evento da Nintendo que não existe mais esse evento foi 2004 ou 2005 esse evento vamo, será que dá tempo ainda? vamo fazer um outro agora vamo fazer o Deoxys o Deoxys, é o Deoxys Deoxys, Deoxys, Deoxys Cadê o código, aqui o código do Deoxys eu peguei bosta, peguei errado ae 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 estou lá no Deoxys sai daqui eu vou colocar o somzinho aqui não tem som nenhum parece aquele jogo do do Lottis Silver olha o barulinho só quando ele bate ó aqui uma ilha não me tiga o que está forte mas não usa surf o melhor mesmo ae ae que susto ae 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 droga meu Deus como é chato você é muito chato não mas meu Deus nossa meu Deus você é muito chato é isso mesmo ae consegui aqui botei pro meio bosta coloco aqui em cima aqui não ué bota aqui meu Deus como é chato isso daqui Deoxys cadê você seu maldito eu te odeio meu Deus é muito chato isso tem que apertar a cor do botão não meu Deus é muito chato isso meu Deus é muito chato ah não vale nos quatro lados ele dá no mesmo meu Deus que chatice e eu consegui terá que terá que fim essa merda ee vamos lá eu comecei onze horas noito e ela tá onze e quarenta tô falando baixo porque tem gente dormindo nessa casa então tá vamo lá começar ah ah não não é possível não ah não vai ter tudo novo não seu inútil triângulo trouxa ae tem que dar o mínimo de passo se possível depois descobrir volta aqui volta aqui triângulo assim tem que virar assim olha tem que me trouxe ai meu Deus muito chato trouxe ó Deoxys vamos salvar né vamos salvar ai eu ao ae pera já cero ae o ae 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 E aí E aí E aí E aí Vai Electrode, troquei meus pokémon dos lendários Hã? Filters? Não tem gris ai Troca o suído Tem pokémon que eu deixar ele loucão? Tipo, paralisado? Não tem, não sou muito trouxe Ah, sacanagem né Nossa! Resilha né Ah, então assim? Tá me chamando? Então essa pokebola Psíquico Vou usar o troquemon A Feira Alligator Estranho que a pessoa que trocou Feira Alligator e ventei comigo É do Esmeralda Mas percebi Que eles vieram do FireRed Parece que a pessoa do FireRed trocou com ele no Esmeralda E ele trocou comigo no FireRed Ah, isso é impossível que eu trai ele Ah, isso é impossível que eu trai ele Vou ter que usar o Game Shark Aham Não posso abusar do Game Shark se não aparece o McSignum Nossa, meu Deus como é chato Como é que ele tá matando meu Pokémon? Como é que ele tá matando meu Pokémon? O que ele fez? Ah, ele querendo calma Hum... Oh, oh O Swift vai matar O FireRed vai matar O FireRed vai matar Recover Nossa, eu sou muito burro Recover vai vir... O que ele? Ah, 20 de PP Não acredito que eu sei que era 5 Sei que não sei o que faz Só se tá forte Isso mesmo Morre dela Recover Super bonitinho Legal Vamos ver se o inimigo gosta Meu Deus, vou ter que voltar? Comprar umas pokebolas? Eu não acredito Vou ter que voltar E eu só venho né? Não vou... Espera ai Aqui eu sei que não tem... É... Super bonitinho Vamos ver... Cadê ele? Cadê ele? Spyro, eu sou inútil Vamos lá Tem gente pessoa me xingando Toda hora fala Ah, esse Pokémon é inútil Se fosse mesmo Eu sei... Eu xinguei o mesmo Pokémon Só que eles fazem o que eu quero Vamos lá Quantos por que eu faço? Nossa, 90 Pau cinquentinha Pau cinquentinha Eu até tô cheio de dinheiro Agora não tem mais não Tô pobre Não dá duas não Tem que fazer a coisa do triângulo de novo Fui que eu sou trouxa nela Não, não é que não Nossa, eu sou muito burro Ai Bosta Eu tô calado, eu sei Bosta Mas eu sei fazer isso aqui É... Não tem uma ordem específica isso daqui Tem que dar o mínimo de passos possível Ó Entendeu? Isso daqui não tem ordem, tem que dar o mínimo de passos possível Ah, eu não salvei Não tem que ir pra esquerda, direita, esquerda e direita Não tem que dar o mínimo de passos Ai eu não salvei Meu Deus do céu Peraí Não save Salvei aqui Salvei no emulador No jogo Meu Deus do céu Meu Deus do céu São tão... São filha da mãe Quase eu matei ele Eu vou matar ele Não Vai, tá bom Eu uso o Game Shark Mas não muito Eu uso o Game Shark só pra tentar pegar o Pokémon do Esmeralde Mas parece que não deu certo Por toda hora Ou aparecia o Rondon Ou aparecia o Miscigno Por toda hora E agora por causa disso Usado Esse Game Shark Aparece Muitas Várias Ultra Balls Ultra Balls E Vários Vários doces raros Eu vou mostrar pra vocês Peraí Master Ball Tá vendo? E o doce Cadê o doce raro? Olha o doce raro Entendeu? Deixa eu ver outra bola Deixa eu ver outra bola Psíquico O doce pokémon Lógico Hipno Não Tudo vai matar ele Então Até Um P de outra Um P de outra Um P de outra mão E nível Dois Mata O doce O doce O doce O doce O doce É fraco Mas tem Uma vontade de ser livre Grande Parte lendário Tvam lá Ó Pode ver que eu não vou usar Game Shark Ou nada Pra capturar o doce Ó Viu? Capitarei o doce com a Ultra Ball Nossa fala que era difícil de capturar Tá vendo? Eu Eu já capturei o Luger com a Ultra, e o... Como é que é meu irmão? E o Rue com... Com a Master. Vou botar a perna ao deox. Ei! E o deox. Aqui achei. Deox, Spiderhead, é... Modo de Attack. E eu vou refeir Green. Modo de Defesa, ó. Pode ver, ó. Pode ver. Deox. É... No local, Beard Island, nível 30. Com a... Ultra Ball. Espíramo da VLUG, ó. Peguei com a Master Ball, porque eu tinha perdido o save. E eu... Eu não tinha a Master... É... Ultra Ball suficiente. Capturei com a Master. Mas cê viu... No vídeo, capturei com a Ultra. Cê viram. Master Gate com a Master. Que trouxa, captura um PNL Gate com a Master. Peraí. Esse mundo está perdido. Verídia e Floresta... Ah, não. Na festa de Verídia não é possível. A pessoa... Não. Acorda... Venha. Cadê? 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 Cadê eu? Maldito? Acho que vou encerrar esse vídeo por aqui. Peraí... Peraí, achei... O hurl também, no local dele. Neville Rock, nível 70. Deoxys, Beard Island, nível 30. Lugia, Neville Rock, nível 70. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que é longão, longaço mesmo, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deixa o seu like se você gostou e os códigos deixei na descrição para caso vocês quiserem usá-los, só coloca o código, vão em algum lugar para ativar de transporte, voar, sair de cidade, essas coisas assim ó, aí vocês vão direto para o local desejado, entendeu? Então é isso, obrigado por ter visto e...